e aqui pessoal essa aqui é a corrente da minha calloy explorer 22 por 9 ela vem com emenda de fábrica então vai ser igual de moto de moto eu faço assim né moto que tem emenda não é corrente coringue é que não tem emenda rebitada né eu tiro a corrente lavo ela bem lavadinha pode ser na gasolina mesmo da moto né depois eu colocava dentro da graxa quente a corrente na graxa depois esquentava no fogão a graxa ficava derretida penetrava em todos os pinos da corrente e aí depois tirava aqui no caso eu comprei aquele produto a tal de serinha né e eu vou lavar a corrente na gasolina vou passar secar ela bem passar a serinha esperar a serinha ficar dura depois ela não fica tão líquida né bater um ar quente na corrente com soprador de ar quente para penetrar o espino vamos ver quanto tempo dura uma corrente dessa aqui agora eu já rodei 150 quilômetros com essa corrente e é bom né porque eu tiro a corrente faço a manutenção e põe de novo na lubrificação põe de novo na bicicleta não precisa nem levar a bicicleta na piscina aqui pessoal a corrente da explorer calói explorer 20 2 por 9 coloquei aqui na gasolina e tô chacoalhando né a idéia é limpar os pinos da corrente para tirar aquela poeira poeira terrinha que come o pino sabe depois eu vou trocar a gasolina aqui e colocar uma outra para ver se sai limpinho já aí já é e aí pessoal lavei com gasolina no fresquinho lá chacoalhei chacoalhei troquei a gasolina coloquei de novo chacoalhei 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 agora depois de lavadinha batia um ar comprimido sequei a bichinha passei um pano agora vou usar esse negócio aqui comprei da pedalouco a cirinha e depois acho que eu vou bater um ar quente para penetrar bem nos pinos e pôr na bicicleta e já era é boa essa corrente quem tô gostando kmc pessoal o x9 é para 9 marchas ele vem marcado x9 que interessante e aqui pessoal passei já o a cirinha né na corrente olha tão bater no ar quente aqui ó dá uma olhada como a serinha derrete que aí ela penetra bem nos pinos não tá muito quente tá eu deixei mais ou menos para não esquenta muito a corrente só o suficiente para fazer a a serinha penetrando os pinos e quando a serinha esquenta ela fica transparente o morrinho a corrente é bom eu acho que vai penetrar bem né nunca fiz isso é uma tentativa ó o morrinho a corrente não se desgastar e e aí e aí e aí e aí e quanto mais tempo a corrente não se desgastar Menos vai estragar o pé de vela, a coroa do pé de vela e as catracas do cassete, as engrenagens do cassete. Ficou morna a corrente, essa serinha derrete rápido, virou liquido a graxinha, está liquida. Então é isso, vamos ver se desse jeito eu consigo fazer ela durar tanto quanto a minha corrente da XLX 350, 67 mil quilômetros, espirar espirar e a noite eu coloco na bicicleta lá em casa.